Eu sou o Gui aqui, sejam muito bem-vindos, gente, ao Esconde, Esconde Eu queria que vocês gostam muito, olha só, se vocês gostam, não esquece de deixar o like Que é muito importante pra vocês, por exemplo, se vocês gostam ou não do vídeo, fechou? Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa sem precisar perder Nenhum dos dois vídeos que saem aqui todos os dias, fechou, gente? Hoje estou aqui para jogar Esconde, Esconde com o meu amigo Gou Muito bom, vai, vai Bocada, vai ficar na fila mesmo? Então tá, vai Cai, que é muito bom Vai me deixar no vácuo também, Pablo Pedro Alec Alec, Edu e Luiz Quem que deu essa ideia? Ninguém fala Caique, por favor Caique, venha cá e tire aqui, por favor, o primeiro Venha cá, já que você deu a ideia Foi o Pedro Foi o Pedro Foi o Gu, o primeiro aqui que eu estou vendo o chat Não foi eu não Eles vieram me falar no céu aqui, no privado, entendeu? Não foi nada O Pedro mandou no privado aqui, foi me falar no privado Quem falou? Quem falou? Eu acho que foi o Eduardo O Eduardo Tem até frente, se quiser Edu, 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 vem atirar Um minutinho de segundo, por favor Um minutinho de segundo Não fui eu Entendeu? Me falaram no privado, entendeu? Aí eu falei aqui, eu vou acatar essas coisas Edu, Edu, faça o favor Eu tô mentindo demais aqui Faça o favor de clicar, vai Aê, eu sou o Caverde, muito bom Eu também sou o Verde, hein? Tá roubado, sim O Gordo roubou tudo O Gordo roubou tudo, galera O Gordo roubou tudo Ai, Gordo Dezão aqui pra pegar o negócio, hein? Galera, já tô caindo já, tá? Obrigado Oferta a roupinha aí, gente Oferta a roupinha Oferta a roupinha Oferta a roupinha Oferta a roupinha Cadê minha roupinha? Oferta a roupinha Graveta no chat Caraca Nossa, eu droparam o trio Pegaram tudo Obrigado O Pedro, por que essa daí? Vai, Pedro O Edu já pulou, galera Falou Bora, galera Tô esperando vocês Eu vou, gente Quebrar sua cara Oxi, eu vou pro leão Lugar do mundo Queria falar da Léo Tá? Um pouco difícil Mas eu vou pro leão Lugar do mundo É tão louco É tão louco O Gui vai fazer um parkour Vai ficar em cima do mapa Em cima dos ídolos Mano Como é saber Que você não vai pegar ninguém Nesse vídeo de hoje Ah, então Mas eu sou muito legal Assim, bem diferente Não vai pegar ninguém, não Já tem namorada Cala a boca Olha Olha E essa surmiguinha Seguindo Ah não Que tinha Não Nem Ferrando Que tinha uma Olha que colocaram Não, não Não foi Já Pior que foi Ah, mas O Gui, que que a gente chegou Tá roubado, mano Vem, Pedro Vai, Alex Na moral Pedro 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 Gente, cadê vocês que eu não tô vendo O Pedro O Pedro já saiu Pedro já saiu Já saiu Já saiu Já saiu Já saiu Já saiu É bom É Boa Trastei Você caiu numa Maior gente Você tem que criar aqui Que Que Ai, qualquer coisa Aqui, ó Boa Boa E aí, Edu Vai sair hoje Eu já saí E aí, Edu Dá uma olhada aqui Cadê? 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 Que que foi? Fica roubando as coisas aí lá no meio Vai ficar sem Nossa, eu pensei que tu tinha me batido com o grafetão e eu ia ficar bolado Olha quem tá ali A fomega ali Nossa, é armadura, né? Pobre Ah, ninguém deu armadura Não, roubei tudo também Ah, foi o Pedro Gordão aí Olha isso Nossa, ô O Pedro é gordo 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 Olha lá, o Coisa lá, cadê meu zoom? O que vai arrumar meu zoom? Oi, Edu E aí, Edu Oi, Pedro Beijo pra vocês, galera Cadê o Pabllo? Edu, o Pabllo caiu, Edu Os caras estão no arco-íris, velho Aí vocês estão no final, galera Estão toando com a vorena Cadê? Cadê os caras? Pô, tem alguém no Mario Tem alguém no Mario Que Mario Que Mario Aquele ali, ó Aquele ali Aquele ali, ó Aqui no mapa Ah, tá E o Kaique, internet boa E o Kaique? Suado, é o Gordão Uuuh, o Gordão da noite Edu O Gordão da noite O Gordão da noite Edu Caiu na água Caiu na água Caiu na água Caiu na água Castelo, Edu Castelo Alô Pabllo no castelo Pabllo no castelo Pabllo no castelo Pabllo no castelo Matou Matou Nossa Não matou? Corre Corre Cadê? 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 Tá lá, 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 pega o pombo Pegue o pombo lá, ó Pegue o pombo Ah, eu caí lá embaixo O Gu tá aqui dentro O Gu tá aqui dentro Junto comigo O Gu tá aqui dentro Edu, pra ele matar em um hit só Pedro ferrou Pedro ferrou Pedro ferrou Pedro ferrou Cuidado 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 Podem descobrir Podem descobrir Podem descobrir Dá, 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 dá Stranger pra ele aí, Pedro Dá Stranger pra ele, por favor Vai, vai Effect Mas é quase impossível de matar alguém Vai Edu, agora você vai matar o hit Nossa Cadê o hit mesmo Aí os carinha tá lá na China, velho É Aê, já vaza, meu Aê, já vaza, né Nossa Pede aí, o Nick O Edu tava com o Nick Verde Que isso É do ladrão É do ladrão É do ladrão Roubando Não tem como eu trocar, né, gente Não tem como Tadinho Tadinho, tadinho A gente tava muito grande Tadinho Já é gigante Eu não tô vendo vocês Cadê vocês? Mano, o Luiz Ah, tem um ali do lado Tô vendo, Edu Tô vendo, Edu Cuidado Ah, já vaza Fica quieto aí, ó Pedro, cuidado Ah, cai que ali, ó Cai que ali, cai que ali Cai que ali, cai que ali Cala a boca Quieto Cadê o Edu? O Edu, já aproveita e troca o Nick Ele tá lá do lado do castelo ali, ó Ih, meu Deus Ah, esqueci de trocar de novo Olha lá, olha lá, na parede Cadê ela? No Luiz Não esquece de dar força pro palo Ah, tô vendo Que isso aí? Tá atrás do Luiz aí Cai que Tá atrás do Luiz aí, Caique Cude ele Cude ele Aqui Aqui, Caique Sobe, Caique Sobe Se eu subir eu vou te derrubar Não, vamos fazer parceria É o Rodrigo, né? Vão fazer parceria, ó Vamos fazer parceria, ó Vamos fazer parceria, ó Vamos fazer parceria Olha onde está ele Você tá usando hacks? Que que tá na parede? Foi os meus pais que me fizeram? Foi os meus pais que me fizeram? Como é que eu vou fazer parceria? Senão você tá mentindo Não tinha ninguém Nossa, hein Gu Pela uma piada, hein mano Bando de mentirosos Bando de mentirosos Ô gente Força pra mim, galera Por favor Ó, eu dou o Gu e o Pablo procurando E ninguém pegaram aqui Que ele fala não O Gu também foi um pego? Oi Ai que pé, a gente que tá tão forte Eu posso até dormir aqui Que nem eu ia Ô Pedro, como é que chega aí? Ó Gu, olha aqui em cima Aqui ó Uhuuu Cadê? 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 Não, não é Aqui ó, perto do Mario Aquele Mario mesmo Que Mario? Que Mario? Que Mario Tá ligado? Aqui ó Olha lá, lá perto do spawn lá Do lado do castelinho do spawn Quase, tu me acerta Eu tô no suco Eu tô no suco Eu tô no pezinho do Mario Eu tô no suco 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 Ai que eu me caguei Ai que eu me caguei Vai Sabe quando você tá indo Ai você vai falar assim Ah, o que 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 eu fiz? Gente, eles tão procurando Mentira Olha eles tão procurando Me dá uma força matar o Alex Achou lá Ah, o Alex do... Cadê o Alex? Cadê o Alex? Gente Me dá força, gente Pabula Ai eu Pabula Eu passei Pabula com coraçãozinho pra você Pabula A única coisa que eu queria Tá chegando o Pedro, sabe? Pedro Tem um lá em cima lá, ó Fazendo um parkurzão Tá aí do Mario Amigo É uma boa caô Guilherme É uma boa caô Guilherme Nossa, é gente Vai Pabula Ta no caê É Já morre, né? Já vai, né? Falta quanto tempo? Então galera, eu acho que eu tô um pouquinho do nadie Falta um minuto pra vocês encontrarem a gente Ai, tudo ruff É horrível Mãe, tem 4 Duvido que quando você fosse você ia matar isso Ô Gui, o Caí caiu no meu pelo. Pedro! Pedro! Pedro caiu dentro. Ai, que assusto! Gente, olha, ele caiu. O que caiu? Mata ele, mata ele. Não me mata do coração, Guilherme. Nossa, como é que eu sou? Nossa senhora, se assustar o Pedro, ele tem um fértil, gente. Faz sinal. Guilherme, duvido de você pular. Ô Pedro! Aaaaaah! Como é que... Como? Pula de bola, porra! Dá uma besteira, se é louco, velho! Se é louco, né? Tá maluco, velho! Que susto dá com esse grama! Gente, eu achei! Vai! 10! 9! 8! 7! Que tempo super SUTO, né? Ai, eu acho que vale mais de 20 minutos que eu não ganhei. Mas daí, falhaça. Então é isso, um gaiô vai êêêêêêêêêêêêêêêêêê! Ai, ele tá comprado aqui! Atiraram meus strangers! Olha esse Pedro, ladrão! Quem foi o primeiro app pego? Ah deixa eu ver aqui Ai que pena vai ser pegador Vamo lá rapaz, já pulou galera Corre, já pulei Já pulei mano Ô Luiz fica ai Luiz Pulei o Luiz Pulei o Luiz Já foi A galera Que tá todo mundo seguindo Que tá todo mundo seguindo Oh gente deixa em paz Deixa em paz Não, não Quem me seguiu feio hein Quem me seguiu feio Que que isso, tá todo mundo seguindo Que isso gente Pô galera pra cá tá, vocês tão indo Vocês tão pulando direto, tão entendendo Se ele achar uma ele acha todo mundo Você pode dar TP Nova versão né galera Não, ctp, ctp galera Quem der tp tá eliminado hein Tem uns caras em cima do Mario Do Mario ai ó No canto da parede Tão subindo lá todo mundo Só pra falar mesmo assim Tem alguém que não conseguiu fazer o parco então Você vai pegar ele primeiro Quem que foi Quem será que foi esse que não conseguiu fazer o parco então Tinha um caminho ali pelo lado Tô saindo Tô saindo Ô Pablo, eles saíram a parede no canto Desceram e continuaram retos Aí você faz esse negócio É vou conseguir assim mesmo, vou conseguir Obrigado pela dica Calma Calma Galera, vamo pra lá Ó mais frente pra abrir Mas fez toda essa volta pra isso Peraí mesmo Peraí mesmo, eu sei que não sabia achar Pabllo saiu, Pabllo saiu Guilherme, eu tô no lugar Gente que bichinha Ferrou Balbo A gente tem que conseguir Galera Não Me encanta Nessa nova, tem que esperar Vai cado, olha o E aí galera, parece que eu passei Errou Não, véi Cê achou Temos a todos vocês, cês tão ligado Não Mano Eita, peraí Vê! Difícil véi Qual que era Falou pra vocês aí rapazinhos Bogo, é noiz Pabllo Vai, 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 vai. Vem, Pedrão. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ô Pedro, ô Pedro, não. E agora, como é que é? Ó, gente, ajuda aqui agora. E agora, aqui? Aqui, a escada atrás aí, ó. A escada. Ajuda. Ajuda a piolha. Ajuda a piolha agora. Ajuda. Morreu! Que pena, Pedro! Que pena! Eu estou na cabeça do Mário! Ajuda, Pedro, então. Morreu, Pedrinho? Mano, eu caí em tudo. Igual o cocô, velho! Cadê o Gui? O Pedro se identificou, gente. Devia ter caído na água. Ali, ó. Isso aqui é bem complicado. Eu vou seguir o Pedro, o Pedro sabe o caminho, certo? Vai lá, Pedro. Não dá, não dá. Dá, mas dá, só que não dá. Tentago, tentago, tentago. Dá. Tá, vou tentar. Para, 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 tem que ser um feio. O Edu tá subindo aí. O Edu tá subindo aí. Não dá não, tem vidro ali, tem vidro. Então tá, deixa. Como é que você tá vendo? O Edu cai igual um cocô. O Edu tá indo aí. É, aquele tal de Edu tá indo aí. É isso aí. Ó o prabo e o Edu ali, mano. Vem cá aqui, vem cá aqui. O Pedro foi pego? Pedro morreu. Corre, galera. Corre, galera. Onde? Onde? Caiu aqui pro amigo. Ih, rapaz. Cai fora. Ai, meu Deus do céu. Gente, o Pedro vai me matar. Ai, agora eu não. Se eu errar esse pulo aqui eu perco. Tá bom. Ai, gente? Ele caiu no inferno. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu caí em um buraco. Não tem como. Sabe, sabe, sabe. Ele tá vindo, ele tá vindo agora. Aí eu falo. E aí, eu falo. Eu falo. O cara tá vindo agora. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Mas o cara tá vindo agora. Meu Deus do céu. Não, não. Caique, eu te odeio. Você atender do nosso mundo. Ela me avisou. Caique, eu te adoro tinha. Eu avisei. Não, velho, eu avisei. Eu avisei pra correr. Gente, eu mato o Caique agora ou depois. Ele tá vivo ainda. Eu não acredito. Ô, Caique, você tem que colocar vermelho, Tati, não. Assassina o Caique. Que ódio dele! O Pedro morreu! Muito bom! Muito obrigado Pedro! Muito obrigado! Envelhecido! Dentro duro! O melhor que eu nunca ia achar vocês! É isso! Ai tu não ganhou! No buraquinho mano! Nossa que raiva! Mas cadê? O que tá faltando? O Alex e o Luiz Cadê o Luiz? Eu tô escondido! Tá faltando só os plantas! Eu nem sabia! Eu tô ganhando o Alex correndo ali embaixo! Cadê os plantas gente? Lá tá o... Falta o dinossauro e falta o Alexsandro! Procuraram o dinossauro! E aí famílula! E aí famílula! Cadê o famílula? E aí famílula! E aí famílula! Gente olha o nome do... Bastão... Ô Pedro! Eu te peço só uma coisa cara! Qual coisa? Faz mais uma partida aí por favor! Você morreu primeiro Pedro! Você morreu primeiro Pedro! Que morri primeiro! Foi o Edu! É o Eduardo! Ô galera! Falta quanto tempo pra acabar esse negócio aqui? Eu tô vendo que não tem tempo na cara! Tá na metade ainda! Não tem ninguém não Gui! Eu vi aqui o dia inteiro! Eu nem sabia disso aqui! Nossa! Eu nem sabia! Tô descobrindo aqui agora! Tem muito esconderijo bom ainda! Tem bastante! Nossa eu morri! Ok faz mais um por favor! Vai vai! Depende do tempo que vai dar aqui! Depende! Ah não! Alex e o Luiz morreram gente! Fica bastante tempo aí ainda hein! Sabe que eu é Edu! Ô Luiz! Se vocês vão aparecer velho! Eu mostro pra vocês os cadeiros muito bons! Assim! Os cadeiros que ficam muito bons acabou perdendo! Né! Hummm! Hummm! Chamou x1 hein! Que isso! Comeu chocolate! Comeu chocolate! Comeu chocolate! Ah! Você tá de brincadeira! Cadê? 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 Tá aqui no castelo Luiz! Ae cadê? Tô vendo! Aqui ó! Que legal galera! Que legal galera! Que legal menino! Ô my que! Animates mano! Que animates mano! Você é um bom! Animates! Sobe sobe sobe! A gente acampada atrás dele! Olha na frente! Ai meu deus corre! Guilherme! Tá tá falando! Puxa! Falta Luiz! Falta Luiz! Luiz pulou! Luiz pulou! Cadê? Corre! Doce que será! O tanto de... O tanto de... Vai! 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 Mais Bux! Ae! Lagadão! Ae! Vamos pra última! Então gente! Entramos em um conselho aqui! Kaique! Você saiu da mal sorte! Parabéns! Fique aí! Olha aqui! Mas é só o Gui que eu queria falar! Entendeu? É só o Gui tá gente! Ai que pena né gente! Que pena! Que pena que eu tenho um PS aí atrás de você! Dá pra bater né galera! Que pena! Ainda bem que tem vários Gui aqui né galera! Olha o tanto de gente! Relaxa gente! Relaxa! Olha esse Pedro velho! Vocês tão tristes aí galera! Galera eu tô pedindo! Pedro eu esqueci onde é que é Pedro! Ah não! Ai o Jason Deck! Vocês tão incertezas ficando no pezinho do Mario né! Mano! O gente tá do vermelho! Oooo! Shift! Shift! Mas pera aí! Calma! Tem uma placa aqui! Pônei! Eu acho que a morte a gente vive! Calma, calma! Na hora que eu cliquei na vida nisso aqui eu morri! Então! Que mentira! Tô falando sério! Tô falando eu já vim aqui já! Eu cliquei na vida e morri! Eu caí! Clica aí! Clique morte, Edu! Vou clicar na morte, tá louco? Alguém de nós vai ter que clicar na morte, vai! Falado! Aí! Foi! Foi, foi! É bom! É tá bom, é muito bom! Tá bom, é muito bom! Aaêêêêêêêêêêêêêêêêêê!! Ai! Gui, gostei! Quem arrisca? Quem arrisca? Gente! Calma! Eu preciso te falar um negócio. Se o caique sabe sobre esse lugar ele vai entender! Alguém arrisca? Pois é. Eu sei onde é que é. Eu arrisco. Espera aí, não. Calma, gente. Eu arrisco. Não, olha aqui. Vamos começar aqui. Eu arrisco. Mas se eu tiver mais uma vida se eu cair, então não puder dar tempo em mim. Não, não. Lógico que não. Calma aí. Será que falou, galera? Não! Que isso aí? Que isso aí? Que isso aí? Que isso aí? Pode pegar isso aqui? Dá para viver. Calma aí. Calma aí. Deixa eu chegar aí. Espera 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 aí. Vai ficar dando infinito aqui. Gostei. Infinito. Galera, eu vou cair. É muita pressão. É fácil. Vai. Meu Deus. Vai te ajudar, Guilherme. Vai te ajudar. Cadê? Vem cá. Vem cá. Gente, não. Vocês vão me ferrar. Vocês vão me ferrar. Aí eu vou te ajudar. Vocês vão me ferrar. Velocidade. Velocidade. 1 e 2. Ô Gui, aqui ó. Fica parado aí. Vai. 3. 2. 1. Eu já peguei já, galera. Ó, gente. Onde é que vocês estão? Nossa, Guilherme. Vamos, gente. Veio hora de episódio com o Leoplaque. Não, velho. Meu Deus. Esse speed. Para de me tacar speed. Querem te dar um te taco também. Aí não. Vocês me ferram. Nossa, como que tu tá... Galera, eu vou quebrar vocês com esse speed, tá? É o Edu. É o Edu. É o Edu. Eu tô com speed. Acabou a expulsão. Alguém me dá uma aí. Gente, e o Kaique? E o Kaique? Eu não sei. O Kaique tá... Sai daí, Gu. 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 Fui. Gente, eu sinto muito mais até o Kaique fazer esse parkour, gente. Vai demorar muito. Esse vídeo... Eu que não peguei. Relaxa. Eu que não peguei. Eu que não peguei. Eu não vou arriscar não. Olha o pica-pau caindo. Eu não. Para, gente. Eu não peguei. Eu não peguei, Gu. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Cadê o Kaique? O Kaique? Ai, tá subindo, galera. Me chega aqui. Me chega aqui. Me chega aqui. Vamos andar. Vamos explorar aqui. Galera, vamos andar por aí e conhecer o mapa. Visão panorâmica aqui. Ai, Kaique. O Kaique, o Kaique, galera. O Kaique, o Kaique, galera. Gente, gente. Gente, vem cá pra derrubar. Vem cá, volta, velho. Não precisa derrubar, velho. Ele mata com o Hit, Gu. Ele mata com o Hit. Mas dá pra derrubar. Dá pra derrubar, né? Dá pra derrubar, vai, não. Ô, Gu, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Galera, eu acho melhor vocês virem aqui. Guilherme, 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 Guilherme. Qualquer coisa, ó. Sabe onde cair, né? Aham, claro. Óbvio. Gente, eu acho melhor... Ai, vamos assistir. Vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir. Vamos assistir, vamos assistir. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Fui. 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 Agora vocês estão na boa. Você me deu leitidão, Pedro. Eu vou te quebrar a porra. É que... Espírito. Eu tô com leitidão, por quê? Eu tô aqui leitidão. Se eu caí no negócio... Se eu caí... Ah, não, caí no negócio. O Pedro morreu... Não, caiu na água. Chico, tem um arco e flecha aqui. Ô, Pedro, vai pro castelo. Tô indo, relaxa, tô indo, relaxa. Se eu vou matar isso. Eu vi, tem um pulando ali embaixo lá. Ah, eu... Volta a volta. Ih, tem um vestido, cara. Corre. Ele vai, vai, vai. Ele tá dando a volta, ele tá dando a volta. Eu tô vendo ali, ele tá dando a volta. Nossa, Guilherme, tá me atrasado, hein, Guilherme. Onde você tá, cadê tu? Tô sumindo aí também. Aqui, aqui. Quem arrisca, quem arrisca pula ali, quem arrisca pula ali, ó. Dá um tapa, dá um tapa lá, ó. Dá um tapa ali, vai lá, Gu. Não tem como pular, não. Não tem como dar tapa. Eu vou te dar um tapinha. Tudo bem, tipo? Cadê ele? Oi, amigo, pula aqui. Pula aqui, Igor. Não, o Luiz... Não, o Luiz é o único excluído. É! O Kaique morreu. O Kaique morreu. O Kaique se matou pra vir nós. O Kaique morreu. Pedro. Porque eu pensei que a botinha protege. Ah, tá. Fitter fala em dois. Ó, 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 ó. Entendeu? Entendeu? Aham. Se me empurrou, hein. Eu nem pulei no chão. Cara, eu quero ver se alguém me acha, hein, mano. Ó, galera. Onde cês tão aí, se vocês iam falar? O Kaique morreu em um lugar aqui secreto, né? Deixa eu me dito, tá? Alguma coisa errada não é por perigo aqui. Aham. O Kaique morreu. Vai, o Kaique quer escapar. É esse aqui tem que ser reto, right? Não pode parar não. Quero só ver que cês tão... O Kaique caел ouune muito velho, esse give... Quero só ver. Não é pra parar, где ? Não cai não. Eu paro? Oxê... O Kaique tá parando só porque tá com o speed, né? Senão você tinha caído. Que que tá? Parece, ah lá o Gustavo tá moro. Olha o Gustavo lá! Ele tá correndo aí, ele tá correndo Ô Kaique, vai lá pra cima de novo. Ele tem que fazer o parco do caramba Eles tem uns 3 ai em cima Cadê os 6? Quem que ta com a roupa vermelha? É o Edu É o Edu Não, eu coloquei o Edu no Pabllo Vem aqui, vem aqui Calma que eu sou ruim no parco galera Ai, você não falou Ai Kaique, pega eles Kaique Ih rapaz Confio em você Kaique, sempre gostei muito de você E confio em você Que leve, que leve, que leve Pelo amor de meu Cai, 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 cai Cai, cai, cai Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Corre galera, corre Guilherme, se eu for cair onde eu caí Tomei meio coração Ele tá com meio coração Tomei meio coração Tomei meio coração Vambora galera Corre Pedro, corre Pedro Ele pulou Caiu Caiu Me empurraram Eu empurrei sem querer Não vale Vale sim Corre mais tudo Sentimos muito a sua perda A pressão A pressão Se tu vai vir aqui Não foi pego Foi pego Foi pego É pego Cadê o lixo Que Guilherme Gente, mata o Gu Corre quem tá morto Pode procurar Guilherme Não tô morto não Acheee 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 Por que o Gu não morreu? Tem alguém em cima no arco-íris? Tem, eu Tem coisa com nós aqui? Aqui no canto aqui do lado Aqui galera Eu nem tô vendo vocês galera Ah não Caiu 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 Aqui ó Atrás Eu não consigo matar o Luiz Cogumelos, cogumelos Direção dos cogumelos vermelhos Cadê? Caiu, mata o Luiz Caiu Achei, achei, achei Vamo Mentira Mentira que ele matou o Luiz Mentira que eles mataram o Luiz ainda O Luiz tá ali? Ali, Luiz, tá viva Ali, Luiz, tá viva Corre Corre Luiz Corre Luiz Corre Corre muito Luiz Tô correndo Tô correndo Tô correndo Você tem que aguentar um minuto amigo Você tem que aguentar um minuto Na verdade um minuto e cinco minutos Aguenta aí um minuto Faz um pacui, pelo amor de Deus Tô entrando aqui Luiz atrás, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Luiz atrás Burru e dá a volta Eu 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 Burru, burru demais Burru demais Burru demais Burru Achei você Se tiver tudo Eu tinha te derrubado agora Toma aqui ó Ah, jantou muito O Edu no meio do mar ali O Edu no meio do mar Mentira, cadê? 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 Eu vou te levar neles, Kaique Eu vou te levar neles Calma, calma, Edu Calma, não vou matar Não vou matar Então, vocês tem exatamente 30 segundos Ok, Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme 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 Pabllo, pra lá Pabllo, pra lá Pabllo Ó, aqui ó É ali no branco Aqui no branco De perto de mim Onde eu caí Aqui ó Morreu Vai Pabllo, quero ver Dá pra pular aqui Eu sei que dá Você tá com speed? Com speed dá Que isso? Eles começaram né galera Quer biscoito? Ele conseguiu mesmo Boa Acabou Já passou 20 segundos aqui Já acabou muito tempo gente Mas olha só Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ganhamos aí Quem morreu aí? Só o Gu Que caiu lá de cima O Luiz morreu O Edu também morreu? Que pena Morreu, Guilherme Que pena Uma flor para uma flor Obrigado pela flor Enquanto a galera só vou colocar um outro bravo de vocês Tá bom gente? Mas é isso Eu vou no Mercedes, tchau Deixa o like E aí